Artigo de Renan Santos, que a gente fala do duelo Carluxo e Marçal, e lembremos, o duelo começou com o Carluxo, o primeiro a reagir deles foi o Carluxo. Sim. Hoje nós estamos vendo uma reação tocada aparentemente pelo governador Tarcísio, né, porque houve reunião do Nicolas Tarcísio e o Nicolas, o sempre leal ao Bolsonaro. O Nicolas não quis se dispor com o Marçal publicamente porque não quer perder like e nos chama de isentão, né. Você vê, assim, como a lógica desses caras é like, né, os caras têm medo de, ah, não, o Marçal tem muito seguidor, vai pegar mal pra mim, né, o que me assusta um pouco, né, eles não eram guerreiros, né, ah, eu acredito muito nisso, parece que a crença ali, ela é meio relativa, né. A gente não, aqui avisando, tá, aqui o pau vai cantar com eles o tempo todo, o pau vai cantar com esses vagabundos o tempo todo, tá, não há dó, não há recuo e nós avisamos e vocês sempre vão se lembrar. Quando todo mundo tava disposto a se apaixonar por um picareta, nós avisamos, agora o bicho vai pegar mesmo, porque é o que aconteceu, tá, Bolsonaro gravou um vídeo, deixando claro o apoio dele ao Nunes, o vídeo ele tá contrariado, e não contrariado porque ele, meu Deus, ele gosta do Marçal, não, ele tá contrariado porque ele não quer se machucar e ele tá se machucando, essa briga tá custando caro. Então ele foi obrigado, ele foi instado a gravar o vídeo, e ele provocou uma resposta do Marçal, então vamos passar os vídeos, e aí eu vou trazer aqui meus dois pitacos aqui, tá, e eu acho que nós, meus dois dedos de pitaco aqui, pra que vocês possam, é, admirar essa briga que é importantíssima, tá, eu vou falar dessa briga que é uma briga muito importante, vamos lá. Começando aí pelo, pelo, sempre constirpado Jair Bolsonaro. É, primeiro que é o seguinte, Renan, esse vídeo do Bolsonaro não foi publicado nas redes do Jair Bolsonaro, não foi publicado nem na Bolsonaro TV, foi publicado pelo governador Tassício de Freitas. Sim, e pelo perfil do PL, com o perfil do Ricardo Nunes, ou seja, o Bolsonaro foi, ó, Bolsonaro, é fácil ter um apoio aí, só que isso tá repercutindo, né, é uma ordem top down, e o comportamento do Bolsonaro, que todo mundo sabe que o Bolsonaro é um covarde, né, é um homenzinho desse tamanhico aqui, é um homem que nunca teve a altura da missão que foi dada pra ele pelas pessoas, as pessoas se apaixonaram por um Bolsonaro que não existe, as pessoas se apaixonaram por um avatar do Bolsonaro que elas têm na cabeça delas, por um mito, um herói, que não existe no mundo real. O Bolsonaro é aquele cara que desviava dinheiro dos funcionários pra fazer rachadinha, esse é o cara, só que as pessoas acham que ele é um herói, acham que ele é um puta cara, coitado, as pessoas se iludem, né, e assim, é da vida, as pessoas se iludem mesmo. Mas então ele lá, ele não tem muita coragem de, né, de lidar com a rejeição, então ele é obrigado a fazer essas coisas, né, então vamos ver lá ele falando. Falaram que foi publicado na Bolsonaro TV, sim, então perdoem, mas vamos lá. O Bolsonaro TV, gente, é uma rede do Carluxo, não foi publicado na rede do Bolsonaro. Vamos lá. É importante a gente levantar esta treta, tá? Porque é a treta do dia, e não é só sobre essas eleições, essa treta, gente, é sobre 2026, e essa treta é sobre o futuro da direita. E essa treta é sobre formas de administrar o seu grupo, tá? Porque eu vejo as pessoas me chamando de seuzinho, né, e o Renan é autoritário, veja só, no MBL não tem divisionismo, não. Não vem ter, ó, eu sou uma ala marçalista do MBL. Meu velho, se você for idolatrar a pilantra aqui no MBL, é rua, rua. Agora mesmo teve um moleque, chama Arthur, lá do Rio Grande do Norte, uma cidade de satélite de Natal, foi lá querer tirar foto com o Bolsonaro. Rua. É 2020 com a rua, fiz a academia, rua. Rua, fora daqui, some. Ou a gente constrói um projeto sério de Brasil, ou, cara, você vai ser pilantra, e tem assim muita gente que você pilantra junto, vai ser pilantra com o Bolsonaro, vai lá, tá lá, tá tudo lá. Não é nós, é outra coisa, né? Então, quero colocar isso aqui de maneira clara, porque, assim, os problemas internos que esses caras estão passando, não são problemas que nós vamos passar. E eu sempre avisei, aqui, não tem, né, ah, ah, eu vou, eu sou do MBL, veja, mas, pô, eu também quero flertar com isso, não tem flerte. Tem um caminho, pô, é um caminho só. E nós vamos seguir esse caminho. Tá aberto pra todo mundo, é o caminho do Kim. É o caminho do Guto, é o caminho da Amanda, é o caminho do Faustino, é o caminho do Costenaro. É muito clara a nossa luta. Ó, eu não sou corrupto, ó, eu não vou me abrir pro que é fácil em nome da defesa de um malandro. Não serei malandro, vou adotar o caminho difícil. Tá aqui, a regra é objetiva, é bem clara. E é muito claro quando alguém vai lá e quer andar fora do traçado. E essa pessoa que anda fora do traçado tá na rua, simples. Conseguiu? Ainda não. Não? Então, nós precisamos sempre, vamos dizer, reafirmar nossos valores. E eu agradeço demais a existência do Bolsonaro e eu agradeço demais a existência do Paulo Marçal. Eu sempre começo, eu sempre falo isso, né? Em grande medida você estabelece a sua identidade como negação da identidade do outro. Tá? Antes de você afirmar sou isso, você afirma não sou aquilo. Isso é muito importante, cara. Isso é muito, grupos trabalham dessa maneira, meio que uma sismogênese, né? Você com negação do outro, negação daquele que tá próximo de você. Você fala, opa, calma aí, esse caminho eu não sou, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou esse cara, eu não faço essas práticas. E se afirmar como negação do outro faz bem pra você crer de fato naquilo que você é. E aí você cria suas afirmações. Então, eu não serei um coach picareta. Eu não vou abraçar essas pessoas. É muito importante pra gente. Por exemplo, cara, a gente pouco fala que a importância que o Fernando Holliday tem, o Fernando Holliday que nos traiu e o Fernando Holliday que, além de trair, saiu xingando a gente pra se promover com o Bolsonaro, ele criou algo muito importante que foi o símbolo hoje do Fernando Holliday pro MBL. Hoje, qualquer jovem líder do MBL fala, eu não vou ser o próximo Fernando Holliday. Porque há uma sombra que paira sobre todos, que é, opa, esse cara aí é um Fernando Holliday. Então, o que ele gerou pra gente é lindo. Quando eu olho aqui, eu falo, pô, eu sou grato ao Fernando Holliday. Eu tenho que ser grato ao Fernando Holliday. Porque a imagem que ele nos deixou, justamente é do que nós não podemos ser. Então, cada jovem novo, cada moleque novo que entra, ele entra com um peso, com uma sombra, que é a sombra de ser um Fernando Holliday. E eu acho ótimo, pô, tá ali o Marçal, ó, não seremos isso aí, tá aí o Bolsonaro, não seremos isso aí. Nós não podemos, os exemplos estão dados. Obrigado, obrigado por existirem, obrigado por fazerem isso por nós. Tá, eu, assim, é de fato uma gratidão. Essas brigas que a gente tá vendo ali, né, porque assim, eu me pergunto, e aqui eu coloco aqui pra vocês que estão assistindo, a seguinte indagação. Os bolsonanistas não foram claros sobre Pablo Marçal, porque eles queriam fingir que o problema não era tão grande. Que a infecção do marçalismo dentro do Bolsonaro seria algo menor. O problema é que a infecção era generalizada. Eles perceberam, puta que pariu, temos uma, virou metástase. Tá em todos os pedaços do corpo do bolsonarismo. Agora nós temos que reagir. Só que muita gente importante já abraçou. Pô, praticamente todos os influenciadores do bolsonarismo de São Paulo já compraram. Os candidatos do PL a vereador, compraram todos os candidatos a vereadores de direita em São Paulo. Tirando Amanda Vettorazo e Renato Batista, já abraçaram o Marçal. Estão todos ali, estão doidos pelo Marçal. Tá, querem gravar um vídeo com o Marçal urgentemente. É o sonho, puta, pra alguns é a bala de prata. Alguns vão falar, é, o Marçal é a minha bala de prata. Vocês vão ver esses caras abraçando. Pode anotar. E vocês vão aqui falar, ó, eu tô vendo fulano. Vocês vão ver, é a coqueluche. Tá. Agora, canal Hipócritas. Outro mundo do canal Hipócritas participou da tentativa de golpe de estado no final de 2022. É claro. Caiu Copano. Sujeito viu. O que mais? Vamos levantando. Bota aí no chat. Quantos bolsonenses não simplesmente compraram o Marçal e estão indo? E agora que o Carluxo e o pai estão tendo, né, que segurar ali esse estouro da boiada dentro da própria fronteira deles. O que que eles vão fazer? Ora, se o Carluxo vencer, o Carluxo vai precisar meio que... Como é que eu posso colocar? Tô falando agora assim, de maneira muito dura. Ele vai ter que matar, né, algumas figuras. Matar do ponto de vista simbólico, político, tá? Eliminar, de maneira exemplar, alguns traidores que ousaram desafiar a autoridade do pai, tá? Pra que eles fiquem como exemplo pros demais. Então ele vai ter que escolher um, dois ou três desses caras e cancelar os caras. Fazer o cara perder tudo. Fazer uma joia, esse raça, uma aqui, outra ali. E mostrar, ó, vocês se sublevaram contra a autoridade do meu pai, vocês cairão. Então, isso é o que ele precisa fazer. Porque essa boiada de oportunista, essa galera dinheirista, essa galera que tá aqui só pela grana, essa galera não... Gente, ela obedece a estímulos muito primários. É medo, é grana, é estímulo, é fama. Esses são os estímulos dessa gente. Então, o Carluxo, tá? Que lidou com gente muito estranha, que é o nosso caso. Ele ficou cancelando, cancelando, cancelando. E a gente, ó, ele não vai recuar. Carluxo, você e teu primo, o bicho pega ali entre os dois, vocês sabem o que eu tô falando. E é isso, a resposta pra ele é esse. Carluxo, você é uma boneca. Porrada, porrada no pai. Com esses outros não funciona assim. Com esses outros eles são, né? Você fugir, né? Você fugir pra cá, corre pra lá. São medrozões. Então, ele vai precisar fazer isso. Se ele quiser se impor. Só que ele vai ter que fazer isso depois do pai se impor sobre o Marçal. E eles não estavam querendo lidar com o problema. Eles estavam sequer, vamos dizer assim, dando atenção que essa história merecia. O irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, demorou quatro minutos pra dar a opinião dele sobre o Marçal. Dado que eles têm muito medo da reação do público. Isso mostra uma fragilidade. Quem lidera não pode ter esse medo. No que algumas pessoas podem objetar. Ora, mas quem tá numa posição, vamos dizer, de liderança, como eles ali, ele tem que tomar cuidado. Ele não pode ficar impopular, porque a força é de popularidade. Mas a popularidade que depende, vamos dizer, de obedecer todos os instintos da manada, é uma popularidade, vamos dizer, de um liderado, não de um verdadeiro líder. O verdadeiro líder convence, conduz e leva pra um determinado caminho. O problema é que essas pessoas, elas não estão querendo ser levadas pelo caminho do Bolsonaro, porque o caminho do Bolsonaro perdeu um pouco a graça, né? O Marçal é um entretenimento melhor pra essas pessoas. E pra quantas senhoras e senhores de idade, ser de direita não é apenas uma maneira de preencher seu vazio existencial. Coloque aqui no chat, vocês que estão assistindo, exemplos que vocês têm na casa de vocês, entre amigos e familiares, de gente que preenche um vazio existencial enorme, um vazio, inclusive, de busca por entretenimento com o direitismo político. Virou, vamos dizer, sexo pra véio. Putaria de véio, às vezes, é ficar vendo umas brigas lá de zap e tal. Isto é a grande questão. O Marçal é um entretenimento muito melhor pra esses caras. Marçal é um puta do entretenimento. Ele briga, ele xinga, ele fala melhor que o Bolsonaro, ele tem mais vitalidade, ele tem 37 ou 38 anos. Sou rico, sou bilionário, não é bilionário, mas fala que é bilionário. Xinga o bolo, fala coisas do bolo, mostra caralho de trabalho. O entretenimento é melhor, galera. Quando as pessoas falavam que o Bolsonaro era um mito, as pessoas imaginavam que ele era algo que ele nunca foi. Tanto que o Bolsonaro, em debates, era fraquíssimo. Ele ia mal nos debates. Ele nunca conseguiu se impor como mito que as pessoas falavam que ele era. Sujeito simples, de um raciocínio tortuoso, lento. Não era corajoso, era frágil. Nunca liderou nada no partido dele. Ele era submisso ao Valdemar. Era submisso ao Roberto Jefferson. Era submisso ao Ciro Nogueira. Nunca mandou, sempre obedeceu. E onde mandava, era pra mandar, assim, na picuinha do dinheiro do gabinete. Que eram os gabinetes da família. Nunca foi líder. Mas na cabeça das pessoas, elas achavam que ele ia entrar no debate atirando. É mito! Pá, pá, pá! Foi corajoso! Não era, nunca foi corajoso porra nenhuma. Nunca foi. Sempre foi um homem fraco. Homem fraco. Fraco, que criou filhos fracos. Homem que não é resoluto. Homem que trai, trai todo mundo. Ao conservador com três esposas. É o homofóbico que tem dois filhos boiola. É isso, porra! Caralho! Vamos lá. Vamos ver se agora vai? Ver se o senhor vem. Vamos lá. Vamos ver. Olá, amigo de São Paulo. Capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades. Como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Louros para a reeleição. Para que não haja dúvida. O nosso vice é o Acordeco Melarujo 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Louros para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueça, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. Um vídeo completamente protocolar de alguém que está com medo. Esse vídeo não foi postado nas redes do Bolsonaro. Esse vídeo foi postado nas redes do... No Instagram, se você for agora no Instagram do Ricardo Nunes, você vai ver a collab que foi feita. Você vai ver os perfis e você vai entender a lógica. Ricardo Nunes, vamos lá. A pele nacional e outros três. Valdemar Costaneto. Em Belo Araújo. Acho que estava o Ricardo Nunes, tá? Na collab e foi tirado. Eita. Ele estava na collab e foi tirado. Então está o PL Nacional, o PLJ, o PL Jovem, Valdemar da Costa Neto e Malarujo. O que me parece é o seguinte, é uma coisa protocolar, que foi feita de maneira protocolar, de modo a falar, estamos juntos, mas assim, comprando uma briga que está dolorosa. Aí, vamos dizer, o galera... Igor Bonifácio, apagaram o meu comentário. 1.180 curtidas. Mas vou colocar novamente. Sou bolsonarista, mas em São Paulo vou com o Pablo Marçal. O Evelino Ortiz. O PL esqueceu que o eleitorado do Bolsonaro é um eleitorado que pensa. E Nunes simplesmente está sujando o nome de Bolsonaro e no que acreditamos. Blá, 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 blá. O Bolsonaro, você não manda no meu voto. Para presidente, votarei em você sempre. Para prefeita, Marçal. Estamos com o Marçal. Não adianta, capitão. Sou bolsonarista, mas não apoio o Nunes. O PL podia ter apoiado o Marçal. É, galera. 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 Pesado, hein? O Marçal reagiu. Vamos lá no perfil dele, que ele gravou um vídeo com uma manipulação emocional muito bem feita. Todos os conselhos que você me deu eu segui. E teve uma coisa que você falou. Pausa. E eu vou revelar. Veja que ele parece que chorou, né? Ele cria a imagem que ele está com o olho meio marejado. Que ele está triste, né? E que ele tem o Bolsonaro. O Marçal é um sujeito que trabalha com arquétipos, né? O tempo todo. Quando ele vende o curso dele, ele trata você, né? O consumidor, como o herói na jornada. Então, você é o herói da jornada. Você vai crescer. Você vai passar pela jornada toda, tal. E ele é o mentor na jornada, né? Então, ele é o cara que é o sujeito que vai te ensinar, ele vai te trazer um plano e vai fazer com que você percorra aquela longa e árdua jornada até atingir a sua transformação. Então, ele, quando ele vende um curso, ele se coloca como o mentor e não como o herói. Na candidatura, porém, ele tem que ser o herói. E aí, ele está colocando o Bolsonaro como o mentor dele. Ele está criando uma coisa que é muito forte no imaginário das pessoas. A ideia de um herói que tem um mentor e que o mentor passa mensagens cifradas para ele. Essa é a estratégia do cara. Ele trabalha o tempo todo nessa linha. Então, ele coloca o Bolsonaro como mentor e um sujeito que dá dicas para ele, que fala coisas só para ele. Veja que ele vai revelar o segredo do Bolsonaro. Vai lá. Vou revelar aqui no espaço aqui agora. Eu ia revelar isso só depois, mas eu vou revelar. Diversas vezes o capitão falou assim, só não atrapalhar que vai cair no seu colo. Não vai cair no meu colo, vai cair no meu coração porque eu vou dar tudo por esse ponto. Mas aqui, deixo bem claro. Meu respeito a você. Você é um vagabundo. Paulo, você é um vagabundo, manipulador. Isso é um bosta. Um bosta. Eu não vou dar tudo por esse povo. Você nunca se importou com nada. Você estava vendendo curso no meio das entregas lá do Rio Grande do Sul. Estava vendendo curso, não estava com uma camisa lá, casa digital. Não você opinava politicamente em porra nenhuma. Até pintar a eleição e você enxerga a eleição como um palco. E vai vender curso, então logo terminar a eleição. É um vagabundo. O Lula ganhou a eleição e ele não recebeu o mandato que ele queria. Tomou busca e apreensão na casa dele. Tem várias irregularidades na campanha dele. É um cara que está todo cagado lá na Polícia Federal. E aí, vem aqui e fica... Ai, esse povo... O que você fez pelo povo ano passado que não tinha eleição? Que é ano ímpar. Ano ímpar não tem eleição. Aí ele foi só ganhar a grana dele. Ganha a grana, a grana enganando os trouxas, né? Vende curso, toma dinheiro de trouxa, toma dinheiro de trouxa. Vende livro escrito por inteligência artificial. Toma, 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 toma. Aí pinta a eleição. Opa, é um palco. Vou brilhar. Ai, estou chorando aqui pelo povo. Vagabundo! Vagabundo! Só um bosta! Vamos lá. O Paulo não vai prestar continência nem para vagabundo de bolos, nem para o banana do Nunes, que é um comunista com o seu secretariado nojento. Me desculpa. Sua palavra vai ser mantida com o partido, mas a palavra que eu tenho no meu coração, eu não consigo afinar. Eu me curvo diante de Deus e eu não vou me retroceder nisso. Me perdoe. Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo senhor. Capitão. Ele trata o Bolsonaro como senhor. Ele coloca o Bolsonaro novamente numa posição de mentor. Veja o começo, tá? Pra você pegar os truques de manipulação. O olhar choroso, o olhar de alguém que tá meio que decepcionado. Ele está negando o caminho do mestre. Veja, mestre, você me ensinou muitas coisas. Mestre, você disse que eu iria vencer. E mestre, você está sendo obrigado a adotar um outro caminho. Mas eu, o herói nessa jornada que estou chorando, porque estou muito triste, tá? Terei que seguir o caminho do meu coração. Porque o meu coração mudou isso. E como eu estou lidando, agora eu falo na verdade, com um povo burro, um povo emocionado, um povo sentimentalóide, que cai nesses truques de manipulação, eu vou aparecer chorando aqui e eu vou falar que eu amo demais esse povo. O povo que ele nem conhece. Ele nem conhece. Ele é um goiano que compra uma casa fora de São Paulo, até porque paga menos imposto, e vai morar fora de São Paulo. Mora ali, lá pro Barueri. Não conhece nada da cidade, mas ele ama o povo. Desconfie de todo mundo que fale povo demais nas suas frases. Quem fala muito povo é pilantra. Ai, Renan, vocês estão falando isso pelo povo? Não, eu não estou falando nada do que eu faço pelo povo. Ninguém, nós falamos, ah, faço pelo povo. Quem fica falando isso é populista de merda. Ah, eu amo o povo. Você não ama o povo, você não ouve pessoas que você não conhece. Quem fica falando que ama essas coletividades é a gente que trabalha com abstrações muito vazias, do tipo, ai, o amor. Sabe a esquerda, né? Ai, eu estou aqui pelo amor. Ai, mais amor, por favor. Ai, o discurso de ódio. Foi terminando de maneira vaga. Fale de maneira objetiva. Quero implementar esse conjunto de ideias porque eu acredito nelas. Quero atingir a glória. É mais válido, quero atingir a glória. Não, eu estou aqui para trabalhar por esse povo. Vai se fuder. Papinho furado. Papinho furado. E assim, político que vem falar com esse tipo de conversa mole, amo o povo. É, você amar uma abstração. Você não ama abstração nenhuma. Isso é papo furado. Papo, assim, e a gente tem que parar. E ó, todo truque de manipulação está aí. Então estabeleceu o mestre, chora, fala que está ali pelo povo, vai discordar em nome do coração. Dá o play, então, de novo, só para ver ali, chamando ali o mestre, evocando o mestre dele. Bolsonaro, todos os conselhos que você me deu eu segui. E teve uma coisa que você falou e eu vou revelar aqui no espaço aqui agora. Vai revelar um segredo que o mestre passou para ele, entendeu? Então ele tem um mestre. O mestre, né, leva conhecimento, leva planos. E ali vai revelar. Ele vai revelar o código. Qual foi o código que o Bolsonaro colocou nele, Marçal? Só depois, mas eu vou revelar. Diversas vezes o capitão falou assim, só não atrapalhar que vai cair no seu colo. Não vai cair no meu colo, vai cair no meu coração porque eu vou dar tudo por esse povo. Mas aqui, deixo bem claro. Meu respeito a você, mas o povo de São Paulo não vai prestar continência nem para vagabundo de bolos, nem para o banana do Lunes, que é um comunista com o seu secretariado, nojento. Você está preocupado com isso, né? O gozado do Marçal é que o presidente do partido dele já esteve em negociações com o próprio Lunes. Aí ao longo dos últimos dois meses. Né? Aí fica com essa conversa aí. Essa conversa... Assim, galera, é importante colocar isso. E assim, eu quero trazer esse tema para a gente iniciar a live. Porque está acontecendo agora, justamente, a tomada do Castelinho do Bolsonaro. Vocês viram os comentários do Bolsonaro. Aqui eu vou encontrar alguns comentários já negando o Marçal, tá? Mas a maior parte é para o Marçal. Então está lá. O cara está disposto mesmo em governar São Paulo. Como não apoia alguém com tanta vontade assim? Disse um imbecil qualquer. O Tiago Vargas disse... Botão de quem vai ajudar o Pablo Marçal a ser o próximo prefeito de São Paulo? Repara que tem essa coisa de influenciador de ficar botão de não sei o que, o Riso. Sim. Gozado, isso é bem coisa de retardado. Botão de quem é um imbecil? Eu sou o Bolsonaro, mas... Mais... Mais com o I, né? Nesse caso, eu estou com você. Segue firme, Deus está com você. O Marco Aurélio, qual é o nome dele? Só vê, é um cara que confunde mais com mais, né? Vamos clicar no perfil dele. Ele é o quê? Ele tem 200 mil seguidores. Parece um maquiador. Enfim, ele é um comunicador, alguma merda do tipo. E não sabe escrever em português. Ele confunde mais com mais, né? Dureza, né, cara? O Brasil é uma república em que a ignorância é muito celebrada, cara. Isso aqui é um caminhão sem freio na ladeira, galera. Uma das coisas mais engraçadas que eu vi também, né? Eu fui ver esse post antes de começar a live. Aí eu vi uma prostituta online. Tinha uma dessas vendedoras de OnlyFan, de biquíni. Botão de quem apoia o Marçal. Tipo assim, não existe mais idealismo nenhum. O lance é like. Então, uma prostituta foi lá e falou Olha, eu sou uma prostituta. Aqui tem muito homem aqui babando ovo desse cara. Eu vou lá e falo botão aqui. Aí o cara vai apertar o botão, vai comprar um OnlyFan, vai se masturbar ali assistindo algum vídeo meu. Ganha um dinheiro nesse processo. Que país asqueroso, velho. Que país asqueroso. Que país asqueroso. Botão de quem quer explodir essa merda toda. Isso que eu digo aqui, tá? Mas, me parece que é uma guerra... Eu não digo uma guerra perdida pelos Bolsonaro, tá? Mas é uma guerra que eles não estão sabendo lidar. O Marçal tá fazendo uma estratégia que é muito inteligente. Todo mundo já viu que ele tá usando bots, né? A gente já viu em postagens nossas, de vídeo mesmo, bots. Perfis foram feitos recentemente. Tanto no YouTube, quanto no Twitter. No YouTube, inclusive, o Pirajá mostrou uma coisa muito legal. Que era os perfis que foram mal configurados, né? Aí ficava ali, ó. Bot, config, script. Botando o script do... Faz o M, não sei o quê. Porque ele ficava... Ele tá botando bot. Então o Marçal, ele tá gerando volume de rede, tá? De apoio a ele. Pra que, vamos dizer, os adversários fiquem assustados justamente com o volume dele. O volume é grande e isso assusta especialmente gente cuja, vamos dizer... Cuja moralidade se baseia no número de likes, né? É o moral do like. A galera moralista, né? O like... Eu vou te falar, se o cara perder like defendendo Deus, né? Que eles são Deus, família e tal. O cara vira satanista no dia seguinte. Essa é a lógica dessa galera. Essa galera não acredita em porra nenhuma. E são porra, né? Como a menina do botão de quem vai apoiar, né? Tudo piranha de like. Então, como o Barçal trabalha com esse volume muito grande. É um volume de like. Tome... Vai metendo o dedo ali, né? Os bolsonistas têm medo de atuar. Então, o medo que o Nicolas teve, o sempre corajoso Nicolas. Cujas brigas se resumem àquelas que ele possa ganhar algo com elas, né? Então, é muito bom quando você xinga um esquerdista. Porque você ganha like xingando o esquerdista. Agora, a briga em que você pode perder, aí sim briga. E aí, assim, eles não estão sabendo o que fazer. O que eu sei é que a cúpula do bolsonarismo está... Assim, ela de alguns dias pra cá, ela se tocou, ok, nós temos um problema real. É um problema que envolve 26. O Valdemar da Costa Neto sabe disso. E é malandro. O Valdemar da Costa Neto sabe o que ele pensa. Ora, o Bolsonaro, agora tem que passar a eleição. Agora, se esse Marçal der problema, eu trago pro PL. Porque o Marçal, independente do resultado que ele tiver pra prefeito de São Paulo, e dado que ele quer ser famoso, aparecer em horário nobre, na televisão, com o partido investindo nele pra eleição de 26, é tudo o que ele quer. E ele será disputado a tapa, por todas essas agremiações de prostitutas que tem aí. Então pode escrever. PP, PL, Novo, União Brasil. Vai todo mundo atrás do cara. Vai todo mundo comprar o cara a preço de ouro. A peso de ouro, tá? Todo mundo vai fazer lá. Vai dar seu bid ali pelo Marçal. E pode ser que o PL mesmo pegue ele. Faz todo sentido. Olha o Bolsonaro, se compõe a coisa. Só que isso aí é a morte política do Bolsonaro. Se o Bolsonaro aceitar que outra figura assume o papel de ícone, de, vamos dizer, um tótem de adoração maior que o Bolsonaro, o poder político do Bolsonaro já foi. Rios, o Bolsonaro montou o partido? Não. Ele é dono de uma rede de rádios e televisões? Não. Ele, sei lá, ele tem uma estrutura política formada por muitas secretarias? Não. Então o Bolsonaro depende do quê? Apenas de seu prestígio? Exatamente. O Bolsonaro é uma marca. E ele sobrevive por conta da marca. Se outra marca suplanta ele, ele vai perder os seguidores dele. Não apenas, mas os seus influenciadores, esses caras vão ir pra nova marca. Que é o que o canal Hipócritas fez. Caius Copanos. Cara, eu vi lá o Constantino já abanando a bundinha gorda dele lá. A bunda de baterista gordo. Alguns em ZBL que mal grudaram no Bolsonaro, já pularam pro Marçal. Marçal, impressionante, cara. Já? Assim? Foi assim? Eu vi um desses aí, o menino do Holiday, né? Ele já assim, louco, ainda atrás do Marçal, só que ele tá no PL. Então tem que ainda ajustar, mas tá doido. O cara já pulou pro Bolsonaro e já tá pulando pro Marçal. Eu pergunto pro meu amigo Kim Paim, pro meu adorado amigo. Kim Paim, você não vai disciplinar essa galera? Tem que disciplinar essa galera. É que o Kim Paim tava elogiando o Marçal outro dia. Então até ele também. Pô, Kim Paim, cadê? Vão invadir a tua casa, tão mijando lá de porta aberta. O Marçal tá mijando junto com aquele bostinha lá. Como chama aquele burro lá? Que fez o plano de governo dele. Sabará? Sabará, o Sabará Saberá. Tá mijando de porta aberta, dentro da casa de vocês. Vocês vão deixar. Canal Hipócritas. Pô, participaram lá do golpe lá todo e se bandear. É assim Kim Paim, vai deixar? Porra! Aí o... Aqui ninguém se cria... Pintou o Marçalista na Embéria é rua. Não tem essa. E eu fico muito orgulhoso quando eu vejo o Marçal nos atacando, né? Falando do jeito burro dele de falar. Falo, puta, que parê. É que aqui você tentou e não roua, né? Mandou o presidente do partido aqui. Quando estávamos em Anápolis há 20 dias, o presidente ligou pro Arthur. Ô, eu sou daqui, vamos se encontrar. Ó. Não tem papo. Não tem papo. É diferente. Aqui a banda toca de outro jeito. E aí eu vou falar aqui pra vocês que estão assistindo. Renan, por que você tá falando tanto desse tema? Eu não gostaria de falar de um charlatão aqui, de um pilantra. Você acha que eu gostaria de falar de gente dessa categoria aqui? Lógico que eu não gostaria de falar. Mas é meu ofício tratar do nosso campo político. E se eu for falar do interesse do MBL no longo prazo? Ora, meu amigo. Eles que se matem. Um movimento político que destruiu a Operação Lava Jato. Que destruiu as manifestações de rua. Que destruiu as grandes causas. E transformou aquilo num culto de personalidade. Que permitiu que um monte de pilantra. Sem legitimidade enriquecesse. Só pensando em grana, em like, ganhar cargo. Eu quero que eles se explodam. O Marçal, nesse sentido, é bom. Eles que se matem ali entre eles. Ó, tá, tá. Eles que se... Deixa. O tempo é bom. Não é muito irônico. Que o Carluxo. Que gostava, né? De mandar seus emissários pra pegar a gente do MBL. Esteja passando por isso agora lá dentro. É irônico. É irônico. Agora, é bom pra direita. É bom que bolsonaristas, vários, estejam fazendo uma autocrítica. Ó. Não dá pra construir algo sério assim. As pessoas estão se apostando por um estélio. É, e aí? Não tem consistência, né? Não vai, né? Não tem futuro. É, e aí? Qual o próximo passo? Então, agora alguns estão despertando pro problema? É, cara. História não é fácil, não.